Será que ele vem? Uma negociação para retornar ao Vasco, o Felipe Coutinho chegou na manhã de hoje em Guarulhos, lá em São Paulo. O jogador que é revelado do clube carioca aqui no Vascão, né, estava em Doha, no Catar, e voltou para o Brasil com o fim da temporada lá do país. No canal BTB Sports, né, ao ser questionado sobre um retorno ao Vasco da Gama, o Coutinho falou uma coisa que agitou os vascaínos. Cadê? Cara, nesse momento eu não tenho muito o que falar, não. Todo mundo já sabe. Valeu, Coutinho. Obrigado, viu? Sucesso. Boa viagem. Pode repetir? Vamos repetir o que o Coutinho falou? Bota aí na tela de novo. Cara, nesse momento eu não tenho muito o que falar, não. Todo mundo já sabe. Valeu, Coutinho. Obrigado, viu? Sucesso. Boa viagem. Bom, o que que todo mundo já sabe, Vene Casagrande, Flávio Vene, que você de casa, boa casa... Acredito que todo mundo já sabe que ele quer jogar no Vascão novamente. É isso, né? Eu acho que a vontade dele vai falar mais alto aí, porque qual seria a dificuldade, você trazer um jogador como o Felipe Coutinho, convencê-lo, acertar salário, quando o cara fala que tem vontade. A gente sabe que o Felipe Coutinho é vascaíno, que o Felipe Coutinho formado na base do Vasco sempre deixou claro que gostaria de voltar um dia pro Vasco. que ele tá com essa vontade, ele tem esse desejo. Isso muda tudo, isso facilita tudo. Pra mim, é praticamente... Vamos aguardar o Pedrosa pra ele esclarecer pra gente. Mas eu penso que se o Felipe Coutinho tá deixando claro que tem a vontade de jogar no Vasco, ele vai jogar. Ô, 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 Cris, tem como botar a imagem do avião lá fora? O avião do Pedrosa tá chegando? Ali, esse mal... Aí, aí, tá aí! Pedrosa tá saindo ali. Imagem tão vivo, o Felipe Coutinho já tá em Guarulhos, em São Paulo, mas Lucas Pedrosa está chegando nesse momento no Rio de Janeiro pra agitar essa negociação com o Felipe Coutinho no Vasco. O Coutinho disse, todo mundo já sabe. O que que seria isso aqui no nosso jogo do Scotland A, Vene Casagrande? Foi na... Com corda na sala? Foi o mordomo? A gente vai ter que juntar essas vistas, Vene? A gente tem que ler entre linhas. Na minha opinião, entre linhas, ele confirma que tá muito próximo do Vasco. Porque tá todo mundo sabendo que ele já deu ok pra jogar no Vasco, que é o desejo dele retornar agora ao futebol brasileiro e vestir a camisa do Vasco. A imprensa, lá de fora, inclusive, já tá noticiando que ele tá muito próximo de decidir com o Aston Villa, que, na minha opinião, seria a maior dificuldade pro Vasco da Gama. Se ele tivesse contrato ainda com o Aston Villa, aí você teria que negociar com o time inglês um empréstimo pra ele poder voltar aqui pro futebol brasileiro e vestir a camisa do Vasco. Ele livre, ele afim de jogar no Vasco, afim de receber menos, porque ele vai ter que receber menos. A verdade é essa. E o Vasco querendo a contratação dele, acho que tá todo mundo falando a mesma língua. Sabe o que eu enxergo nesse caso, Flávio? Ainda não vou fazer bem que aqui... Calma aí, peraí, peraí, peraí. Bota imagem na tela do avião. Para tudo. Aqui eu vivo, aqui de fora. Põe a tela. Cadê a nossa tela, Cris? Tá aí? Chegou o homem. Esse é o avião do Lucas Pedrosa. Acabou de pousar no Rio de Janeiro. O Lucas que voltou da Europa só pra falar dessa negociação. Antecipou o retorno, hein? Antecipou o retorno. Esse é o jatinho do Lucas. Ele tava com a esposa dele, com um casal de amigos. Chegaram todos ao Rio de Janeiro, voltou todo mundo. Acabou a viagem do Pedrosa só por conta dessa questão do Felipe Coutinho. A torcida do Vasco estava indignada com o Lucas Pedrosa nessa situação, viajando. Tá aí o avião, ele pousou. Cadê a imagem do... Ah, ele já chegou. Olha só, meu amigo, que saudade de você. Bom retorno, Lucas Pedrosa. Foi bom, hein? O quê? Foi bom? A mamãe sabe, né? Ô, Lucas Pedrosa, boa tarde pra você. Boa tarde, Pedro. Já fala o que você sabe, Pedrosa. Bem, vamos lá. Boa tarde, galera que acompanha o SPT Esporte. Primeiramente, agradecer aos amigos aqui que ficaram na minha ausência e fizeram o... Bem, o que que é? É porque ele começou hoje. Alex, por favor, ajeita aqui o microfone. Tô sem? Deve tá desligado. Começou hoje na TV, ele, Vene. Eu entendo, ficar 30 dias fora, você esquece. Agora sim. Quem tira mais férias, Flamengo? O Flamengo em 2022 ou o Pedrosa não se meteu? O Flamengo em 2022 foram 60 dias. Agora sim? Vamos lá. Boa tarde, Fernanda. Boa tarde, Vene. Boa tarde, Flávio. Primeiro, agradecer aos amigos que ficaram aqui na minha ausência e fizeram esse programa com excelência. Boa tarde, galera do SBT. Torcida vascaína, muito boa tarde pra vocês. Porque a gente tá aqui pra falar sobre o assunto e antecipamos o nosso retorno. Eu ia voltar só na segunda-feira, mas a gente volta hoje pra falar sobre a maior joia do Vasco no século 21 e que o grande sonho da torcida vascaína está muito próximo de acontecer. E é claro que eu tô falando de Filipe Coutinho e como ele mesmo disse no desembarque dele em entrevista ao BTV, todo mundo já sabe. Porque todo mundo já sabe que a vontade dele é vestir novamente a camisa do Vasco da Gama depois de 14 anos fora do Brasil, do futebol brasileiro. Ele quer voltar ao clube que o projetou pro futebol mundial. E o que que impede isso, Pedrosa? O que que tá faltando agora? Pouquíssimas coisas. Primeiramente, o presidente Pedrinho já estava em São Paulo pra alguns compromissos do próprio Vasco, com reuniões com investidores, reuniões de possíveis patrocinadores pra entender o futuro da SAF e também, é claro, falar do clube associativo. Só que vai acontecer, deve acontecer um encontro pra unir o útil ao agradável. O Pedrinho deve se encontrar com o Filipe Coutinho. Inclusive, o Pedrinho foi o grande agente aí desse retorno. Foi o cara que negociou diretamente com ele, com as pessoas ligadas a ele, e soube da vontade dele de retornar ao Vasco da Gama. Então, esse encontro deve acontecer pra acertar a base salarial. Porque a verdade é que o sim do Filipe Coutinho ao Vasco já foi dado. O Filipe Coutinho, inclusive, teve uma proposta, teve uma procura do Cruzeiro, com um salário de alto patamar. Lembrando que o Cruzeiro teve a troca agora do gestor da SAF e foi oferecido muito dinheiro ao Filipe Coutinho, mas a vontade dele e da família, como ele mesmo disse, é retornar ao Vasco da Gama. O jogador que ainda tem contrato com o Aston Villa até 2026, recebia um alto salário. E é justamente por isso que a rescisão contratual, junto com os seus representantes que trabalharam nisso, está bem encaminhada. O Filipe Coutinho, junto com o Aston Villa, entenderam também que essa relação acabou. E vai abrir também uma questão do fair play financeiro, lembrando que o Aston Villa vai participar da Champions League no ano que vem. Então, tem um planejamento de reforçar esse elenco. E o contrato do Filipe Coutinho é muito alto. Então, ele saindo lá de forma amigável, inclusive abrindo um monte de valores pra botar o Vasco da Gama, é o mais próximo de acontecer, como a gente disse. E pode ser que essa negociação seja concretizada já nos próximos dias, pra que ele, no dia 10 de julho, já esteja à disposição do Vasco da Gama pra vestir a camisa do Cruz Maltino, o clube que o formou como pessoa e como atleta. Eu queria saber, Lucas Pedrosa e vocês, talvez o Pedrosa possa ser a melhor pessoa a responder, a questão do salário. Como é que se o Coutinho vier mesmo, como será esse salário dele? Será que vai... Porque tem, às vezes, esse papo, né? E o Venê, na tua ausência, ficou trabalhando por ele e por você. Acontece. Tá? Acontece. Eu queria deixar isso bem claro aqui. O Venê dando ou ligando... Tô igual o Vela Cruz. Carregando muita gente. Coitado, Vela Cruz. Sentiu até o joelho. Correndo por outros. Correndo por outros. Segundo um torcedor de tanto carregar animal. Segundo um torcedor. Dois... Aham, tá bom. Você ligou com o empresário, não foi? Com o empresário que você falou? Um, dois. Um, dois empresários. É, porque ele é representado, o Pedrosa sabe muito bem disso, pelo Kia, que hoje é o principal representante do futebol mundial. Não é só na Europa, não. E outros também, como o Juliano Bertolucci. Quando o Pedrosa estava ausente, pelo que eu vi, era uma situação complicada, porque envolvia o Aston Vila. E aí o Pedrosa pode responder. Se de fato ele vai conseguir rescindir com a Aston Vila, ele rescindir com a Aston Vila. Aí não tem nenhuma dificuldade, né? Porque o Coutinho quer o Vasco. O Pedrosa acabou de mencionar. E o próprio Coutinho confirmou, né? Todo mundo já sabe. Se é o que tá todo mundo falando, então ele tá confirmando entre linhas. E aí não teria nenhuma dificuldade. A não ser que o Coutinho peça um salário absurdo pro Vasco da Gama. E o Vasco da Gama não possa pagar nesse momento. Mas eu acredito que ele não vai fazer isso. E sejamos francos, tá bom. O Coutinho já fez tudo que poderia fazer no futebol mundial com a camisa Seleção Brasileira. O que falta pra ele agora? Eu, no lugar dele, não pensaria duas vezes. Voltaria pra Cidade Maravilhosa, cidade que ele é criado. Voltaria pro clube de coração dele. Voltaria até pra ajudar o Vasco da Gama, porque o Vasco da Gama precisa, ainda mais a gente tá falando de um craque. O Coutinho é um craque. E pra, na minha opinião, seria um caminho ideal, tanto pra ele quanto pro Vasco da Gama. O Pedrazinho não teria um custo nessa rescindição? Vamos lá. Rescindiu, acabou. O Vasco não tem custo nenhum. O Felipe Coutinho, ele fica como jogador livre. E a questão salarial, ela não vai ser um empecilho. Por quê? O Felipe Coutinho tem uma vida muito bem resolvida financeiramente. A gente fala sobre altos salários que ele ganhou no Liverpool, que ele ganhou no Barcelona, que ele ganhou no Qatar, por exemplo, que era o clube que ele estava. No próprio Aston Villa é um alto salário. Mas o jogador de futebol, ele também ganha muito dinheiro nas transferências. E o Felipe Coutinho, pra quem não sabe, ele é uma das dez maiores transferências da história do futebol mundial. Na época que ele saiu do Liverpool para o Barcelona. Além do Barcelona, pra outros times como o Aston Villa e, como eu disse aqui, do Qatar. Então as transferências também fazem com que ele tenha uma estabilidade financeira muito grande. O Felipe Coutinho tá muito bem resolvido financeiramente. E como eu disse, o Pedrinho hoje vai tentar acertar a base salarial com ele. Mas não é um empecilho. Não é algo que, ah, meu Deus, vai ser muito difícil o Vasco chegar em um acordo. Porque a vontade do jogador é vestir a camisa do Vasco. Eu sempre acho com cautela, por quê? A gente tem que sempre deixar claro. Se não tá assinado, não é do Vasco. É verdade. Muita calma, muita calma. Mas a tendência hoje, por todas as pessoas, por todas as partes que eu converso, tanto do Coutinho quanto do Vasco da Gama, seja o Vasco do Pedrinho ou o Vasco Saf, é que o Felipe Coutinho acerte com o Cruz Montella. É, olha só, Flávio e Nicky, aí muita gente não entende. Pô, mas o cara vem pro Vasco, uma confusão tão grande acontecendo. Talvez não vai ganhar o salário que ganhava lá. Mas o Pedrosa foi muito feliz na fala dele, quando ele diz, ele já é um cara financeiramente resolvido. Então, eu acho assim, o Felipe Coutinho, o Flávio e Nicky, ele é um cara com muita qualidade, todo mundo sabe disso. Ele é um gênio da bola. E aí, o cara quando não tá feliz, ou quando ele tá, talvez, jogando como uma questão de repetição, ele pode não ser a sua excelência. Talvez ele vestindo a camisa do Vasco era tudo que o Coutinho precisava nesse momento. Às vezes não vai ser só o Coutinho que vai ajudar o Vasco, não, Flávio. Vai ser o Vasco que vai ajudar o Coutinho. Voltar pra São Januário, ver a torcida tão apaixonada por ele, com certeza ele chegando, vai ser um aeroporto parado, travado pra receber o Felipe Coutinho. Talvez é só isso que esse cara precise nesse momento, Flávio Nicky, até pra voltar a vestir uma camisa de seleção brasileira. Exato, exato. Eu ia chegar nesse ponto também, né? A gente sempre fala da independência financeira do jogador, de qualquer pessoa. É importante, sim, pensar na família. Agora, o Felipe Coutinho tá com a vida resolvida financeiramente. Não tenho aqui as contas do Felipe Coutinho, mas a gente imagina que um cara do padrão dele, que jogou fora há tanto tempo, saiu muito novo do Vasco, já atingiu a independência financeira dele, do filho, do neto, do bisneto, das próximas gerações, não acredito que vão passar perrengue financeiro. E aí vem o lado do prazer, do carinho que ele tem pelo Vasco, e jogar no Brasil, tá perto da família dele, tá na cidade dele, tá próximo dos amigos, e claramente o futebol dele vai acabar rendendo mais, porque também é mais difícil jogar na Inglaterra do que jogar aqui no Brasil. E o cara ganhando confiança, o cara se sentindo bem, o cara estando feliz, todo mundo joga melhor, trabalha melhor quando tá num ambiente bacana e quando encontra essa felicidade. Se eu não tô enganado, o Felipe Coutinho tem 32, o 33... 31 faz 32 agora de novo. Então ele tem idade ainda pra pensar, sim, em seleção brasileira. Por que não? A gente tá vendo tantos jogadores aí de grande nível, jogando com 35, 36 anos. Então o Felipe Coutinho pode até pensar em retomar o espaço na seleção brasileira. Eu vejo o parecido próximo do que o Thiago Silva aconteceu no Flamengo. A gente tem outros exemplos, o Tevez, quando voltou pro Boca, abriu mão do salário, o Thiago Silva tinha proposta pra jogar na Europa, poderia ganhar muito mais, e optou o Juninho Pernambucano. Então assim, é mais um exemplo. Eu não sei se pode atrapalhar essa confusão que o clube vive com o Irogi... E a forma como a gente fala, parece até que ele vai chegar ao Vasco da Gama e vai ganhar um salário mínimo. Gente, ele vai continuar ganhando bem, a verdade é essa. Ele vai continuar morando numa cidade maravilhosa, perto da família. Cara, o cenário não é ruim não, gente. Porque a forma como a gente fala, ah não, porque ele já tá muito bem financeiramente falando. Ele não vai chegar aqui ganhando pouco não. Ele vai continuar ganhando bem. Claro que é muito abaixo daquilo que ele ganhava e ganhou muitas vezes durante a carreira dele na Europa, no Catar. Mas no Vasco da Gama não será um salário baixo. Eu acho que as pessoas têm que entender a dimensão do que tá acontecendo, tá, Fernanda? A gente tá falando aqui de um jogador que é do mesmo ano do Neymar, inclusive. E eles formaram dupla de Copa do Mundo no meio campo. E é um jogador que era a maior joia do futebol brasileiro junto com o Neymar naquela época. O Felipe Coutinho sai daqui pra Inter de Milão, sendo o grande craque do futebol brasileiro porque o Neymar ainda não tinha desabrochado, digamos assim. Então, o retorno do Felipe Coutinho ao Vasco é o retorno mais impactante da história do futebol brasileiro em 2024. Sem dúvida alguma. Felipe Anderson, De La Cruz, todos os grandes jogadores, mas nenhum chegaram perto do patamar de jogar que o Felipe Coutinho jogou. Mais que o Thiago Silva? Olha, Fernanda, o Thiago Silva tem 40 anos. E eu acho que essa é a diferença. Eu acho que o Thiago chega aqui pra ser o melhor jogador do Brasil disparadamente. Só que ele tem 40 anos. Ele volta depois de ter feito uma carreira brilhante na Europa. O Felipe não. O Felipe tem 31. 31 anos dentro do futebol brasileiro. Você tá novo, você tá jovem, você tá em condições totais de mudar o patamar de uma equipe. Como o Paia, com 37, consegue mudar pro Vasco da Gama, imagina dois jogadores do calibre do Paia, do Felipe Coutinho junto com o Verrete. E repito, muita calma, pé no chão, não tem nada concretizado ainda, mas tá muito próximo. O ponto é, as pessoas precisam entender a dimensão do que é o Felipe Coutinho. O Felipe Coutinho era o principal jogador do Liverpool, jogador de seleção brasileira, na minha opinião, o melhor jogador da Copa de 2018. O melhor de todos. Não foi, ah, um outro não. O Felipe Coutinho foi o melhor jogador da Copa de 2018 com a seleção brasileira. E é um atleta que jogou nos melhores clubes do mundo, com a maior capacidade do mundo. Então, assim, o impacto desse cara dentro do futebol brasileiro, tudo correram como deve correr, é um cara que é gênio. É gênio da bola. Discordo. Fim de carreira. É agora que vocês vão começar a brigar? Fim de carreira, Pedro. Ele tem um ano pra estar em fim de carreira. É certo. Ai, gente. Tô brincando, é que eu tô atendendo um pedido. Ah, tá aí, eles brinham! Não, 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 não. Se não quer perder nenhuma notícia do nosso Vascão em primeira mão, já se inscreve nesse canal agora. O meia Felipe Coutinho, em negociações com o Vasco da Gama, desembarcou no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, nesta sexta-feira. Revelado pelo clube carioca, o jogador estava em Doha, no Catar, e voltou ao Brasil com o fim da temporada local. Sempre tive muito carinho por eles. Eles sabem disso. Nesse momento, não tenho muita coisa a falar. Todo mundo já sabe, risos, disse Coutinho, ao BTB Esportes, ao ser perguntado sobre o desejo de voltar ao Vasco. Essa declaração de Felipe Coutinho incendiou as redes sociais, com a frase Todo mundo já sabe rapidamente entrando para os assuntos mais comentados no X, antigo Twitter. No aeroporto de Guarulhos, o jogador foi calorosamente recebido por torcedores vascaínos. O Vasco acredita que a negociação com Coutinho está avançada, com o jogador expressando claramente seu desejo de retornar ao clube que o revelou. Atualmente, as partes estão discutindo os detalhes do acordo. Fontes próximas ao jogador e ao clube indicam um desfecho positivo. O presidente do Vasco, Pedrinho, iniciou os contatos com Coutinho há cerca de um mês, e desde então, as conversas têm progredido. Só não está certo porque tem que assinar, comentou uma fonte envolvida na negociação. Ainda não está definido se Coutinho virá por empréstimo ou em definitivo. O Vasco aguarda o desenrolar das tratativas com o Aston Villa, clube com o qual Coutinho tem contrato até junho de 2026, estando atualmente emprestado ao Aldo Raio, do Catar, até o meio deste ano. Assista esse vídeo que está aparecendo em sua tela e fique atualizado com as últimas notícias do nosso gigante da colina. Até a próxima!